Presidente, toda semana eu trago aqui, venho falar sobre as fiscalizações que eu tenho feito na Paralimento Público, principalmente na questão da saúde. Essa semana agora eu estive na UPA de Nova Iguaçu, lá no bairro Botafogo. E o que eu encontrei lá foi totalmente o inverso do que eu venho encontrando em outras unidades. Cheguei numa UPA bem estruturada, todos os aparelhos funcionando, os médicos trabalhando, mas uma coisa me chamou muita atenção. E naquele momento eu liguei para o secretário estadual de saúde, não obtive sucesso, mas hoje eu tive o retorno do governador. Os médicos com três meses de salários atrasados, três meses de salários atrasados. Da mesma forma que eu venho aqui denunciar médico dormioco, médico que falta, médico que assina lá o plantão e não está na unidade, a falta de medicamento, eu também tenho que vir aqui cobrar uma atitude imediata em favor desses profissionais. São profissionais que estão ali para salvar vidas, profissionais que estão ali trabalhando, trabalhando, salvando vidas, e sem ter o mínimo, que é a sua dignidade, que é o seu salário. Sem contar que muitos ali vivem só daquele plantão, vivem só daquele plantão. E a falta de respeito. Eu não quero saber qual a OS é a culpada. Não quero saber a OS é a culpada. Se foi a OS que saiu, a OS que entrou, o que não pode é o médico, os funcionários da área da saúde ficarem sem os seus salários. Isso é uma covardia. Estarei encaminhando o ofício, pedindo informações junto à Secretaria Estadual de Saúde, e fazer aqui uma reclamação junto ao Secretário Estadual de Saúde, que quando o deputado Felipe Pobel estiver te ligando de madrugada, ou no início da noite, não é só para cobrar, não. O senhor está aí, o senhor está em cargo de confiança. Cargo de confiança. Diferente de nós que estamos aqui, parlamentares, eleitos pelo povo. O senhor está no cargo de confiança. E é uma falta de respeito. Você, como está Secretário de Saúde, Estadual de Saúde, não atendeu o parlamentar enquanto está numa incursão, enquanto está numa fiscalização. Então fica aqui o meu repúdio ao Secretário Estadual de Saúde por não nos atender e não retornar à ligação, até porque é uma briga plausível, porque trata-se de salários dos profissionais da saúde, presidente. E quero aqui agradecer ao governador, que de pronto já entrou em contato comigo, e diz ele que ordenou a manutenção dessa situação que vem acontecendo. Então eu queria me colocar aqui à disposição de todos os profissionais da saúde. Enquanto eu vou parlamentar, eu vou estar aqui cobrando, denunciando, fiscalizando. Muito obrigado, presidente.